Olá, amados! Vamos para mais um dia de rotina. Estou tomando o meu chá para ir para a escola. E lá vamos nós. Tchau! Foi! Cheguei e agora eu vou fazer o almoço, né? Aqui estou ralando a cenoura para fazer o arroz. Ontem eu cheguei e o almoço já estava pronto. Meu marido tinha feito, mas hoje eu cheguei e nada. Não estava no sítio ainda. Agora coloquei no fogo, né? Colocando aí o arroz no fogo. Fazendo um almocinho simples. Almoço de... Simples mesmo. Almoço de polvo, sabe? Vamos lá. O básico mesmo, né, minha gente? Coloquei a água no arroz e tampei. Agora eu vou pegar o feijão que está na geladeira para colocar no fogo para esquentar. E aí, ó. Acendi o fogo e estou colocando. Aí, né, o almocinho. Estou com fome. Cuidado. Pronto. Coloquei o sal, né? Eu já coloco ele temperado. Só porque coloquei um pouco de água aí, colocar o sal para ficar melhor, né? Já estou colocando a carne, né? Fritar a carne. E é isso aí, amados. Olhei pela gatinha comendo aí, ó. Como vocês podem ver. Coloquei o óleo. E pronto. Já estou lavando a vasilha. A vasilha que estava com a carne. Terminei aqui. E agora peguei o balde do leite e vou lavar. O bojo, como a gente fala. Fazendo as minhas coisas, né? Lava direitinho. Porque se não lavar, o leite fica azedo. É, amados. É loito, é loito. É fazer como ditado. Diga aí qual é a cidade que você está me assistindo. Deixo o coraçãozinho. Peguei a vassoura e vou varrer aqui. A cozinha. E a gata para lá e para lá. Olha que já é outra gata. Aqui outra coisa não. Mas gato tem muito. Passando a vassoura aqui na casa. Varrendo de um lado, varrendo de outro. E assim. Olha. É, minha gente. É uma correria. Isso aí. Vocês, amados. Vocês arrumam a casa de vocês. Ou tem uma pessoa que faz. Aqui sou eu mesma, né? Então, minha filha, quando ela tem tempo. É isso aí. Terminei. Estou terminando. Colocar aí o lixo. Depois eu apanho, né? Quer dizer, quando eu termino eu apanho. Deixa a lixo acumulada. E agora já estou relaxando, olhando as mensagens do celular, do WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.